Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com as imagens do Natan e do Belchior. Vem comigo aqui, Natan. Quero ver se tu é rápido mesmo. Enquanto o Natan e o Belchior trabalham, Gato Júnior e o Franklin ficam no Zap Zap, diretor. Olha aqui os dois. Peguei no flagra. Não adianta. É porque o quê, Gato Júnior? Eles têm que aprender a mexer na cama. E vocês no Zap Zap? Estão ensinando eles aí. Ah, ensinando... Rapaz, é a nova metodologia dos nossos grandes repórteres cinematográficos aqui do programa. Olha o franco desse jeito. Olha o franco todo o sexto. Olha, tá vendo, diretor? Peguei no flagrante aqui, não escapa ninguém. Enquanto você de casa acompanha a gente, Marcia Lasmar traz uma dica muito especial pra você. Salta aí. Amaral, sabia que apenas 5 reais podem trazer a sua mudança de vida? Você aí de casa também sabia disso? Com apenas 5 reais você pode ganhar muito dinheiro do Amazonas da Sorte. Confere aí o recado. Com 100 mil reais você tem muita tranquilidade e sonhos realizados. 100 mil reais só no quarto prêmio. Comprando você cede o direito de resgate à casa, vida e ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais só no quarto prêmio. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Para ganhar você tem que pegar e selar. Com apenas 5 reais você adquire seu Amazonas da Sorte e pode ganhar 100 mil reais. Só no quarto prêmio é o dinheiro pra realizar muitos sonhos. Pega e sela seu Amazonas da Sorte e vai fazendo seus planos, hein? 100 mil reais só no quarto prêmio. E você ainda pode ganhar 8.300 reais do primeiro ao terceiro prêmio. Atenção, é muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 40 20 38 71. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Amaral? Obrigado, Marcelo Asmar. Olha, eu quero falar agora que durante o trabalho de apoio da Polícia Militar, na cobertura dessas eleições, levando segurança aos municípios do interior do Amazonas, foram registrados dois casos envolvendo PMs que acabaram perdendo a vida no exercício da profissão, no exercício da função que é proteger o cidadão e a cidadã. O primeiro caso, você lembra, foi registrado, lamentavelmente, em Maués, na orla do município, durante uma fiscalização fluvial, que era feita em uma voadeira, em uma lancha, ali na orla do município, no rio Maués Açú. E, por conta de uma ventania, essa embarcação acabou naufragando. As pessoas, os servidores que estavam dentro da embarcação, conseguiram se salvar, conseguiram ser resgatados, mas o policial militar acabou morrendo, estava com colete a provas de balas, que é muito pesado, coturno, todo o fardamento, e aquilo encharcou, ele não conseguiu vencer ali a água, a dificuldade para se manter flutuando, e acabou morrendo afogado. Pois bem, o outro caso foi registrado quando um policial militar e outras duas pessoas voltavam do município de Altazes, aqui no interior do Amazonas, pela BR 319. O carro em que eles estavam acabou sofrendo um acidente na estrada, capotando, e o policial militar morreu. Mesmo depois de ter sido resgatado, acabou morrendo. Quem traz as informações e os detalhes sobre este caso, na tela do programa agora, é o repórter Fred Rocha. Olá, Amaral. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde. Os três soldados do batalhão de policiamento de trânsito saíram aqui de Manaus na semana passada, com destino ao município de Altazes, onde deram um reforço no dia das eleições. Nesta segunda-feira, quando retornavam a Manaus, sofreram um acidente na estrada de Altazes. Um taxista que passava pelo local, resgatou essas três pessoas, e trouxe aqui para o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste aqui de Manaus. O ocupante do veículo que dirigia, Adeilson Bezerra de Oliveira, de 22 anos, estava na polícia há três anos. Ele ainda chegou com vida aqui ao pronto-socorro, mas não resistiu. Os outros dois ocupantes, o tenente Tiago Dantas e o soldado Iderlan Praia Togas, passam bem. A família de Adeilson aí, muito abalada com a situação, não quis falar com a imprensa. Também ninguém do batalhão de policiamento de trânsito se pronunciou sobre o caso. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. Realmente lamentável, né? Mais um caso, mais uma baixa na corporação da Polícia Militar. Quero aqui transmitir os nossos sentimentos para essas famílias, tanto do policial militar lá de Maués, quanto desse policial aqui de Manaus, que estava em serviço no município de Altazes, sofreu esse acidente na estrada de Altazes. As causas do acidente são investigadas e é necessário que realmente haja uma apuração neste tipo de acidente. No caso de Maués, o policial estava sem o colete salva-vidas. Observe, se estivesse usando o colete, não teria se afogado. É simples. A medida é muito simples. Neste caso aqui, a gente não tem informações se o policial militar estava usando o cinto de segurança ou não. Os outros dois policiais que estavam no mesmo veículo tiveram ferimentos leves. E aí me faz lembrar de um acidente que nós noticiamos aqui semana passada, antes das eleições, lá na Avenida Manuel Urbano AM 070, que liga Manaus a Manacapuru. O veículo também capotou e o motorista que estava sem o cinto de segurança foi o único que morreu. Foi lançado para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu. Todas as duas pessoas que estavam dentro do carro e usando o cinto de segurança sobreviveram com ferimentos leves. Então, nunca é demais lembrar que o uso do cinto de segurança, o uso do colete salva-vidas, realmente pode cumprir a função a que foram propostos, que é salvar a vida, tanto do motorista, quanto daquele que está em uma voadeira, em uma lancha ou em um barco. São 11 horas e 42 minutos. Eu vou trazer informações para você de casa, 11h43 agora, sobre o fim da greve dos bancários. A repórter Roberta Cunha traz para a gente agora os detalhes na tela do Agora, falando que somente o Banco da Amazônia foi o único que não quis voltar o trabalho. Os trabalhadores, os bancários do Banco da Amazônia não concordaram com a proposta da FENABAN, como nos conta agora em detalhes a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Amaral. Olha, na última sexta-feira, a Federação Nacional dos Bancos fez uma proposta à categoria e ontem, em Assembleia, foi decidido o fim da paralisação. O reajuste salarial ficou em 8,5% e o piso foi reajustado em 9%. Apenas o Banco da Amazônia, o BASA, não aceitou a proposta e pediu uma votação separada. Portanto, o Banco da Amazônia continua com as atividades paradas. E hoje, pela manhã, aqui no centro da cidade, algumas agências adiantaram os trabalhos e abriram as portas às 8 da manhã. A greve estava acontecendo desde o dia 30 de setembro. 200 agências em todo o estado tiveram as atividades paralisadas, sendo que 70% estavam aqui em Manaus. Agora, essa greve já se encerrou. Apenas o Banco da Amazônia continua com as portas fechadas. Hoje, pela manhã, muita gente aqui chegando cedo para pagar contas, para fazer recebimentos, pagamentos e negociações. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Tem ligação que vem da Zona Leste de Manaus, da Cidade do Leste. Agradecemos muito a sua audiência aí na Zona Leste de Manaus. O assunto é falta d'água. Alô, bom dia. Bom dia, Amaral. Com quem eu falo? Com a equineza. Eu sou moradora aqui na cidade do Leste. Nós já estamos com falta d'água aqui já há três semanas. E nós estamos comprando água de quem tem poço. E fica difícil para a gente todos os dias ficar esticando borracha. E outra coisa, eu quero fazer um apelo aqui no seu programa. O senhor prefeito, senhor prefeito, quando o senhor quer voto, o senhor sabe ir nas nossas casas, apertar na nossa mão, pedir voto. E agora nós estamos pedindo para o senhor botar água nas nossas torneiras. Porque quem vive de promessa são os ídolos, são as imagens. E nós não, não temos boca para falar e pedir, reivindicar nossos direitos. Diz uma coisa, Edneuza, tem medidor aí na sua casa? Está chegando a conta em dia? Não, porque depois que entrou o programa, eles estão passando agora para fazer o recadachamento e ainda não colocaram os ídolos. Ainda não tem o medidor, portanto, não é? Não. Como é que chega, como é que a água chega aí na casa de vocês? Então, é pelaquela antiga instalação que tinha, né, a ligação de água, que foi feita aqui pela imobiliária, Pirlandinha, que é essa área aqui, é particular. Ah, certo. Nós compramos, a imobiliária colocou, a encanação, tudiu e... Então, para ficar claro, vocês estão esperando, então, a interligação com o Proama, não é isso? Então, já vem água, já vem água do Proama para nós, ainda não foi legalizado, né? Certo. Falta só instalar o medidor e organizar a distribuição, porque não está chegando todo dia, é isso? Não chega todo dia, Maral. Nós estamos comprando água, já estávamos três semanas com água aqui na cidade do Leste. Muito bem. Dineuza, obrigado pela tua ligação. A gente está entrando em contato agora com o Proama, para saber em quanto tempo eles vão resolver esse problema, porque isso é fundamental. Se a gente tem... Água tem demais, né? Toda vez que eu falo desse assunto de falta d'água na capital amazonense, eu falo assim, que eu não consigo aceitar como uma cidade que tem condições de captar, não consegue distribuir de maneira regular para a água. É realmente um desafio, que não é um desafio fácil, pelo visto, né? Mas que pode ser superado, mas por que não consegue? A gente já noticiou aqui tanta coisa, né? Mudou a concessão, mudou a empresa, vereador fez CPI da água e o resultado é que nós continuamos recebendo inúmeras ligações todos os dias de moradores, de consumidores reclamando da falta de água, da falta de abastecimento de água. Porque água não falta, água tem demais, meu amigo, água tem em abundância, mas é a incapacidade que se tem de gerir o sistema de distribuição. Água se perde pelo caminho. Tem gente que furta água, tem gente que desperdiça água e tem gente que não tem água na torneira simplesmente porque não se consegue distribuir de maneira que deveria esse líquido tão precioso para a vida das pessoas na capital amazonense. Já está entrando em contato aí, diretor, com o Proama? Muito bem, vamos dar aí uma resposta até o fim dessa edição. 11 horas, 47 minutos, vamos continuar falando de comunidade na tela do programa agora. O que que vem pela frente aí, diretor? problema de infraestrutura, olha, problema sério, mato, bueiros entupidos, constrangimento para a população que está lá na Colônia Terra Nova, na zona norte da capital, aliás, Colônia Terra Nova que é a nossa freguesa aqui do programa agora. A gente, pelo menos por mês, de 50 matérias que a gente exibe aqui, 10 são realizadas no Colônia Terra Nova. A gente agradece a você pela audiência. A gente vai continuar fazendo isso enquanto os problemas não... Beleza, diretor, calma aí. Vamos continuar fazendo isso enquanto o problema não for resolvido. Vamos continuar exibindo reportagens como essa na tela do agora. Amaral, a rua, não sustentando mais o peso também, a água que passa aqui no local fica nessas condições. Olha só. O esgoto, contar bem a história, vem cruzando todo o Novo Israel, cruza a pista que nós verificamos do lado de lá da pista onde está aquele fusca velho, fizeram tipo um muro de contenção e também uma laje para sustentar a anilha que corre toda para o esgoto escoar aqui. Vamos falar com o Sr. Ebenezer, que já mora há 12 anos aqui no local. O Sr. Ebenezer que ficou assustado que no sábado um acidente ocasionado aqui pela erosão da quantidade de água e olha que a gente não está no inverno, né, Sr. Ebenezer? A gente já procurou os órgãos cabíveis para vir tomar a situação, tomar frente à situação aqui, mas toda vez que a gente vai lá, eles têm aqui o Distrito de Obras, eles só fazem dizer que não tem material, você chega lá e tem pessoas, muita, muita gente. Vamos mostrar aqui onde o Sr. mora. Vamos descer aqui, deixa eu descer. Próximo aqui, Amaral. Olha isso, o perigo. Seus filhos correm aqui no local também, né? Correm sim. Fico aqui brincando, aqui de vez em quando, aqui fora. Estou vendo que está cedendo o seu banheiro? Está, está cedendo o banheiro aqui. Será que está rachado aqui do lado aqui? E toda vez é isso, a gente vai lá. Agora a Defesa Civil? Defesa Civil, Semif, a Semif é que a vez só olhar, bater foto, mas também não toma solução nenhuma e quando a gente vai lá é o que eles falam para a gente, a gente não tem material, a gente não tem material. Isso aqui começou com uma simples rachadura. Agora, foi no sábado o acidente? Resolveu cair de uma vez. No lado oposto onde o vizinho cedeu o espaço para que se criasse e construísse o Hip Hop, eles também fizeram uma contenção dos dois buritizeiros que tem aqui, que estão a merceio também de cair em cima da casa desse senhor, do senhor Abenezer, onde mora com filhos, com família. Mas agora a gente vai falar com o senhor Carlos que numa situação não tão diferente, né, senhor Carlos? Essas pessoas que moram aqui feito senhor passam diariamente. Com certeza. Isso aqui está um perigo danado, né, porque nós temos crianças aqui, as famílias todas aqui, então eu quero pedir em casa também do nosso prefeito, secretário de obra, que venha dar uma olhada aqui que isso aqui já se ocorre por 15 anos. Isso só tem acesso para essas casas por meio desse espaço aqui, desse caminho? Isso aqui. Vamos lá então, senhor Carlos. Vamos lá, caminhar um pouco. Rapaz, olha como é que é isso aqui. Só imagina, de um lado de cá essa visão, do lado de lá, situação, piora. Terrível o negócio desse. É, com certeza, é terrível, ninguém, quando chove, alaga tudo aqui, transborda aí, a água transborda com lixo, rato, tudo que não presta, vem para o pulso quintal, então, para quem tem criança, né, é um perigo. Senhor Morão? Eu moro aqui, essa aqui é a sua casa, aqui quando transborda, quando chove, isso daqui tudo fica de baixa? Aqui assim, aí fica complicado isso, alaga, tudo isso aqui, tudo alaga. Amaral, da denúncia que vem aqui do Colônia Terra Nova, a gente sempre quer deixar claro, aqui na tela do nosso telespectador. Se você faz a denúncia, o programa vem para fiscalizar. O programa fiscalizando, a gente ajuda com que vocês também coloquem pelo menos a amostra aí para o poder público que eles não conseguem ver. Retorno contigo aí dos estúdios, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira. Mantenha as imagens aí na tela, que eu quero falar uma coisa muito importante no que diz respeito a essas imagens que foram feitas pela equipe do programa agora lá no Colônia Terra Nova. Isso aqui são as imagens da falta de planejamento, do crescimento desordenado da cidade de Manaus, de casas que são construídas na beira de Igarapé, o que não é permitido pela lei ambiental, mas que certamente vai trazer num futuro muito próximo o constrangimento para essas famílias, o prejuízo para essas famílias, como nós observamos agora. Isso aqui é um Igarapé, caro telespectador. Não se mora na beira de Igarapé, e não é só por uma questão ambiental, é porque quando chove o Igarapé transborda e se tiver alguma casa nessa lateral, a casa vai ser inundada, vai ser alagada. Essas são as imagens de um crescimento desordenado da cidade de Manaus. Há pelo menos 10, 15 anos atrás, algum gestor público permitiu que essas casas fossem construídas ali. E isso é reflexo da deficiência habitacional da nossa cidade. A gente não consegue gerir de maneira competente a questão da geração de renda, da criação de moradias em locais organizados, e está aqui o prejuízo. Isso aqui é um prejuízo para todos nós. Não é só para o morador que está aqui na beira do Igarapé em situação irregular, não. É para toda a população de Manaus. Primeiro, porque teve uma obra aqui. Você observa que tem umas manilhas aqui de concreto. Esse material foi utilizado para canalizar o Igarapé. E em algum tempo da história ali dessa área do Terra Nova, a prefeitura gastou dinheiro para construir e agora está tudo destruído. Dinheiro público que foi junto com o Igarapé e que vai precisar de um novo investimento para resolver a situação. Observe como a falta de planejamento causa um dano e um prejuízo enorme para todo mundo. É o que está aqui, muito claro, nessas imagens. Uma área que foi ocupada de maneira irregular e que hoje não traz só prejuízo para quem a ocupou, mas para toda a cidade de Manaus. Agora tem que resolver. Agora tem que pegar a batata quente, esfriar e fazer um purê de batatas. Tem que resolver. O Distrito de Obras não pode ficar de costas para uma situação como essa. Não pode ignorar que tem uma obra de infraestrutura para ser realizada nessa área aqui. Tem que ir lá e resolver porque dinheiro tem para isso. São 11 horas e 54 minutos. O que o Distrito de Obras falou sobre isso aí, diretor? Estou curioso aqui para saber. Alô, Distrito de Obras da Zona Norte e do Novo Israel. Estamos aguardando a resposta das obras estruturantes na área ali do Terra Nova que acabamos de mostrar. É um igarapé que tinha uma rede de canalização e que a rede foi destruída pela erosão e precisa ser recomposta porque tem casa prestes a desabar. É isso que a gente está esperando, ok? 11 horas e 55 minutos. Enquanto a Marcia Lasmar prepara aí uma dica especial para você, quero mandar um abraço especial para a Kelly Regina e para o Eduardo lá do Francisca Mendes ambos acompanhando o programa da comunidade. Aquele abraço Kelly Regina e Eduardo também no Nova Cidade no conjunto Cidadão 1 a Ana Paula também do Iranduba acompanhando a gente a Kézia Oliveira lá do Tarumã Zona Oeste pessoal todo ligado no Agora o programa da comunidade fiquem atentos também a dica de Marcia Lasmar 11 e 55. Querem emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Aí eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito e eu comecei a ficar desesperada assim sem saber o que fazer e eu nunca fui de fazer academia também tentei várias dietas e nada. Aí uma amiga apresentou para mim um Lipomax então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber quase 10 quilos então o Lipomax para mim foi um achado viu só? entra em forma tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake o Lipomax Plus age no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias ajudando na redução do peso além de melhorar o funcionamento do intestino tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo a venda em todas as farmácias e a preço promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem a linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma Amaral 11 horas 56 minutos me dá imagens feitas lá da avenida Constantino Nery em frente ao terminal 1 que mostram uma grávida dando a luz no meio da rua essas são imagens fortes e esta mulher que aparece aí nas fotografias deu entrada ao Instituto da Mulher dizendo que estava prestes a dar a luz a ter uma criança a ter um bebê o médico avaliou o caso coloca as imagens no geral para o telespectador que está em casa acompanhar 11 horas 57 minutos ela chegou no Instituto da Mulher e disse que estava sentindo dores dores de parto o médico avaliou e disse que não que ela estava só com uma infecção uma infecção urinária e que poderia voltar para casa sem nenhum problema ela acreditou no que disse o profissional médico voltou para casa só que no meio do caminho não resistiu as dores teve que parar e acabou dando a luz assim olha no meio da rua foi o bebê nasceu nessas circunstâncias e nessas condições depois desta mulher ter sido liberada do Instituto da Mulher por um profissional médico que não acreditou que ela estava prestes a dar a luz uma situação complicada que foi registrada as fotos foram enviadas para o nosso WhatsApp pelos telespectadores que ajudaram ali neste parto nessa situação constrangedora imagina alguém dar a luz no meio da rua em plena avenida Constantino Neri em frente a um terminal de ônibus é constrangedor é complicado isso o médico realmente teve falhas nós entramos em contato com o Instituto da Mulher e o diretor do Instituto mandou para a gente aqui uma nota dizendo que realmente o obstetra falhou por não ter ouvido como deveria a paciente por não ter iniciado os procedimentos de praxe e que ele vai responder a um procedimento administrativo por conta dessa negligência a paciente foi levada para a maternidade Moura Tapajós passa bem a criança também passa bem apesar de estar aqui a foto dela da mãe e da criança bebê ali no colo depois de passar por essa situação constrangedora o Instituto da Mulher vai apurar o caso e também vai iniciar um procedimento administrativo para responsabilizar o profissional médico por essa atitude uma atitude que eu acredito é isolada mas fez muito bem o diretor do Instituto da Mulher em responder e pedir desculpas aliás vou dar ainda uma ideia ao diretor que entre em contato com essa mãe e pessoalmente peça desculpas dela pela negligência com a qual ela foi tratada no momento em que estava com dores de parto e foi negligenciada no Instituto da Mulher trata-se de um caso isolado mas que precisa sim de uma determinada atenção estamos repassando o contato desta mãe para o Instituto da Mulher e para o diretor para que da mesma maneira como ele se pronunciou aqui para o programa agora pedindo desculpas faça isso pessoalmente para essa mãe que foi vítima de negligência de um profissional médico que não atendeu como deveria e o resultado é que ela acabou dando à luz no meio da rua na Avenida Constantino Nery em frente a um dos terminais de ônibus mais movimentados da capital são 11 horas 59 minutos quase meio dia quero dar uma boa tarde para você que está nos acompanhando aqui pertinho da gente no Cacau Pereira alô Cacau Pereira abraço especial da equipe do programa agora está todo mundo com a TV ligada na gente muito obrigado pela sua audiência o programa agora vai para um rápido intervalo quero falar para você que daqui a pouco vamos trazer informações de polícia vamos trazer destaque que vem lá da zona norte da capital da BR-174 um grupo de assaltantes acabou preso eles faziam tráfico de drogas e tinham como base a comunidade Ismail Aziz no quilômetro 2 da BR-174 e isso será notícia já já depois do intervalo aqui no programa agora além é claro está aqui olha os quatro tocavam o terror na Ismail Aziz mas levavam o terror para a comunidade não queriam nem saber tinha toque de recolher e tudo agora estão com cara de choro porque a polícia foi lá os policiais da Rocam estiveram lá e prenderam os quatro em flagrante vão responder por tráfico de droga isso mesmo Ricardinho 12 e 1 já já depois do intervalo esse e outros destaques você confere aqui no programa agora o programa da sua comunidade até já e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.